Bom dia a todos! Hoje nós estamos aqui fazendo um Paz e Bem, que esse é o Paz e Bem de número 160, meio que improvisado. Eu vou explicar o que aconteceu para a comunidade. Eu gravo sempre antecipadamente o Paz e Bem, mas por algum motivo o canal não processou. Então, eu vou fazer uma nova gravação, mas o ambiente não é tão propício. Mas é importante que nós estamos juntos. Primeiramente, os avisos. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as atualizações e também, se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Isso é muito importante para o processamento do canal. Se tiver oportunidade, faça uma assinatura solidária e ajude a desenvolver mais iniciativas aqui conosco. No dia de hoje, a nossa conversa é sobre um tema muito, muito interessante. Mas antes de eu começar, vamos se lembrando de respirar. Expirando para que saia aquele ar contaminado, aquele ar ansioso. E inspirando vagarosamente. O número de vezes que vocês acharem necessário para nós entrarmos naquela sintonia. Sintonia que para alguns é divina, outras é iluminado. Para alguns é somente uma sintonia com a natureza, mas que nos coloca de volta nesse eixo de equilíbrio. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre sonhos de liberdade, sobre saúde, sobre a entrevista do presidente Lula e alguns outros temas. Ele tem por base, a nossa conversa de hoje tem por base, alguns livros que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Entre eles, o livro Os Sonhos de Liberdade de Herculano Pires e o livro Espiritismo e Budismo de André Andrade Pereira. E o filme Feliz como Lázaro, ganhador de melhor roteiro em Cannes. Não sei se ele foi ganhador ou se ele competiu em Cannes em 2018. Nós vamos falar sobre esses temas. Para começar, nós vamos buscar lá na inspiração do Herculano Pires, que nos diz o seguinte. Que grandes fases da evolução humana, nas grandes fases da evolução humana, sempre houve o predomínio da liberdade e depois uma sequência histórica, o retorno da escravidão. Nós estamos vendo isso com as leis humanas, com a revogação, com a nova lei trabalhista, possível reforma da previdência. Mas para Herculano, isso mostra que a liberdade como destino humano, ela é até certo ponto impossível. E daí ele vai historicamente na questão das tribos, não as tribos atuais, mas as primeiras tribos que se formaram no mundo. Que elas tinham que se atrelar de alguma forma a um clã, ter um instinto, por causa de um instinto gregário e face às intempéries e tudo que acontecia na natureza, essas tribos iam se organizando nas primeiras estruturas sociais, estabelecendo aliança com outros grupos mais fortes. E mesmo fazendo isso, havia um instinto natural de transcendência, que era determinado pela subjetividade de um ser supremo. Que naquela época, segundo o próprio Herculano, em algumas tribos bem primitivas, não estamos chamando os índios de primitivo, pelo amor de Deus, se chamava Maná, mas cada um dá um nome. Mas eram as forças espirituais. Então, ao lado da força física, que era o cacique, colocava-se o poder espiritual dos pajés. E o Herculano vai nos dizer o seguinte, que os sonhos de liberdade estão ligados a aspirações de justiça, que vão marcar o roteiro das civilizações. Nós, mais do que nunca, estamos vivendo uma injustiça histórica com a prisão política do presidente Lula. Mas ele vai dizer que essas aspirações de justiça, que são sonhos de liberdade, estão sempre em choque com a força bruta, mostrando que a consciência humana, ela se fundamenta por um pressuposto de liberdade. Ou seja, faz um ano que nós também estamos presos em uma cela. Historicamente, nós somos lembrados que a morte da teocracia persa instituiu o poder militar no mundo. Então, nascem lá na Grécia os estados antípodas, que eram Esparta, militarizado, e Atenas, fonte da estética, da democracia, da filosofia. Mas, nessas duas cidades antagônicas, elas, de certa forma, Esparta representava esse retrocesso histórico. E, em algum momento, quando a Grécia é esmagada, os próprios romanos vão beber dessa fonte do militarismo, mas também vão beber da filosofia grega. E daí, como eles se imisluem nessa filosofia grega, nascem os princípios de justiça. E hoje nós estamos querendo abafar, tirar a filosofia das escolas. Porque, sim, a filosofia nos faz pensar em sonhos de liberdade, sonhos que Descartes, Rousseau, nos traziam, mesmo diante do contra-golpe napoleônico e do hecatombe nazifascista que ameaçava os povos. E hoje nós vivemos isso aqui no país. A liberdade está lá, nos nossos corações, na nossa alma, no nosso espírito. O que é contra o espírito? As guerras, as matanças, os atentados brutais, as perseguições, as prisões políticas e injustas, os assassinatos covardes, as manifestações de bestialidade, de pessoas enlouquecidas pela arrogância e pela força bruta. Quando se diz que somos governados por um bando de maluco, estamos dizendo desses atentados. Quando dizemos que não podemos ter filosofia e sociologia para os que estão em situações de precariedade material, nós estamos negando a liberdade de pensamento. Nós estamos, através do desmonte da capacidade de pensar, nós estamos negando a dignidade humana. É uma violência contra o espírito, de que falava Jesus. Os bárbaros nunca foram tão bárbaros como no século XX. E diante de toda essa barbárie que se apresenta, mais do que nunca, nós precisamos dessa espiritualidade que o canal Paz e Bem nos apresenta. Porque os sonhos de liberdade não serão aniquilados, nem liquidados. Porque existe um poder de recuperação em quem sonha. Existe um poder de recuperação na nossa espiritualidade. Essa entrevista de Lula nos mostra isso. Nos mostra como uma pessoa pode estar isolada do mundo e ao mesmo tempo estar tão próxima, com uma saúde perfeita, uma capacidade de elencar fatos em duas horas que outros não têm com um teleprompter à frente. As leis naturais surgem o mundo, mas o fanatismo transforma o Deus em um mecânico preso numa engrenagem de uma máquina. Nós sabemos que Deus não é isso. O homem age numa esteira de opções, uma grande esteira. E essa entrevista nos enfatiza isso. Na serenidade existe liberdade. Na serenidade, que pode ser a inquietação e a indignação de um processo de injustiça, existe liberdade. A maioria das nações passou, até certo ponto, no século XX, por uma política mundial que acabou colocando a evolução científica dentro da política armamentista. Não que os cientistas só façam isso muito pelo contrário, eles são imbuídos de muito mais. Mas, muitas vezes o homem não permite, ele reduz as coisas. E o passado, as estruturas burguesas ainda arrastam correntes de ferro muito fortes no feudalismo, no colonialismo, sem a oportunidade de que tudo se renove. Mas nós não estamos vivendo um retrocesso histórico, apenas uma reincidência de males antigos, se somos reencarnacionistas. E de forma aguda, o organismo em aparente decadência e todo esse retrocesso de direitos humanos, na verdade, é um desprezo. É um desprezo que o direito econômico e financeiro nos coloca. Que supostamente nos tange a liberdade, porque existem tramas, tramas de guerrilha, de sabotagem, de pactos internacionais, agressões à soberania, tirando aquilo que é recurso natural do solo de um país. É um período de transição violenta. É, mas existe, em cada um de nós, uma subversão desses valores dominantes, porque essa civilização se finda. E a tônica da subversão é a luta pela liberdade, onde as mudanças culturais e as transformações sociais nascem no anseio por essa libertação. E é dessa libertação que Lula falava na entrevista. Quando ele menciona o Mauro, visionário, e o canal Paz e Bem, ele menciona uma forma de espiritualidade que passa a ver a vida com liberdade. A vigília que ele diz, Lula livre, não sei como farei para agradecer essas pessoas, é uma luta contra a moral puritana, e por isso que ele fala da cachaça. Porque existe um religiosismo fanático, que não expressa saúde emocional. Ele faz uma ruptura com a educação coercitiva, que responde por tantos desequilíbrios e calamidades no mundo. Porque violenta as forças genésicas da vida, as forças básicas, as forças que nos impulsionam. O dragão da luxura, a astuta hipocrisia, geram simulacros de honestidade. As pessoas fazem de contas que são honestas, puras, e enchem o mundo de vozes melosas e delicadezas ensaiadas, as posturas angelicais, premeditadas, mas são, na verdade, a raça de víboras que falava Jesus. O discurso de disciplina atua o mundo, mas como uma forma de dominação. Porque a verdadeira disciplina nasce da nossa liberdade interior. Um pesquisador, mesmo dentro de uma cela ou sala, como ele se refere, mesmo quando tudo parece, a sorte parece o ter abandonado, a pessoa se afasta das preocupações mundanas e passa a vigiar e controlar a sua posição mental, emocional, diante do mundo, numa atitude que é de doação. Um pesquisador, existe até um filme, se chama Stanley Milgram, ele fez pesquisas em psicologia muito polêmicas sobre a obediência. Então, ele colocou pessoas numa sala, atores, e ele também ficava nessa sala junto com estudantes dele, e do outro lado colocou as pessoas que eram convidadas ao experimento para darem choques nesses atores, dizendo que a partir de 400 watts, ou não eram watts, a não ser a medida física, mas essas pessoas poderiam morrer do outro lado. E o ator gritava, e apesar disso, lhe dava o comando de obediência, e essas pessoas obedeciam. Que é o mesmo princípio da banalidade do mal que Hannah Arendt vai defender. Ou seja, muitas pessoas, muitos nazistas, obedeceram, e ela estudou um caso específico, a todo o comando, porque não tinham senso crítico, senso ético, senso moral, para dizer não, aquilo é demais. E nós estamos vivendo um período dessa banalização do mal. Mas a liberdade, usar a liberdade no sentido pessoal, é escravizá-la em nós. Usá-la em socorro do mundo, é libertarmos através dela, como se fosse um par de asas simbólicos. Por isso que na entrevista Lula não fala sobre os seus problemas, mas fala sobre os problemas do Brasil. E aí nós vamos para aquele rabino galenêu, chamado Jesus. E Jesus não tinha ligações com o templo, não tinha ligações com as seitas da época, era o filho de um operário pobre, de um carpinteiro, dispondo somente das suas vestes, das suas sandálias, cercado de uma massa enorme, mas que começou dentro daqueles que eram mais simples, dos pescadores, totalmente indiferente ao poder imperialista romano. Ele era um homem livre, porque ele estava em posse da sua liberdade. Ele se opunha aos formalismos. Ele orientava a ver as aves do céu, os lírios do campo, as palavras da natureza. E com isso, ele se tornava livre. Quando uma pessoa que está numa cela há um ano, há 73 anos, diz que não tem ódio, ela está olhando essas aves do céu e mostrando a sua espiritualidade. Num filme feliz como Lázaro, que esteve no Festival de Cannes, Lázaro vive numa comunidade pobre, onde todos são enganados, como se meiros ainda existissem em pleno século XXI. E a marquesa, que exerce o papel da opressora, é da indústria do tabaco. E Lázaro não tem pai, não tem mãe, só tem uma avó. E toda a comunidade faz uso da sua força física e da sua bondade. Mesmo dentro dessa comunidade, ele é explorado. Lembrando que no curso Retalhos da História, o professor Pedro diz que mesmo dentro de Palmares, existiam escravos. Então, é a lei de um canibalismo das relações pessoais. Mas Lázaro guarda a humanidade dentro dele, porque ele quer a construção de uma sociedade mais humana, boa, livre. Lázaro, o filme, é uma reconstrução livre da história bíblica. Mas Lázaro só tem uma febre, uma vez, despenca do penhasco, e ainda assim, continua firme e forte, porque ele tem uma saúde, que é uma saúde espiritual. Sua mente é fértil e boa, e não adoece, porque ele pensa um bem. Quando nós vemos um senhor de 73 anos, em plena posse das suas faculdades mentais e da saúde, nós lembramos muito, porque a mensagem do filme é que libertar aqueles meieiros, significa torná-los conscientes. Conscientes da sua situação. Porque mesmo depois que eles deixam a escravidão, nas cidades não se tornam pessoas ricas, mas tem consciência. Reintegrar o homem na sua autenticidade, romper com a fantasia de si mesmo, é reconhecer a nossa humanidade. Dizer sim, eu gostaria de abraçar aquelas pessoas, gostaria de tomar a bebida A, bebida B, quebra barreiras isolacionistas, mesmo de um presidente, que vive só. E a doação de amor de uma nação, para ele. E o amor é o corolário do princípio de liberdade. Sócrates aceita a cicuda, Jesus aceita a cruz, Lula aceita a prisão política. E com isso, cada um vai fazendo a sua resistência, vai transformando a sua liberdade individual, numa liberdade coletiva. André Andrade Pereira, na sua tese de mestrado, Espiritismo e Budismo, que é prefaciada pelo Faustino Teixeira, que está aqui no canal com a gente, Paz e Bem, pela editora Comênios, nos diz o seguinte, que Thomas Merton, observa a essência do Budismo, em determinado ponto, Thomas Merton, eu aprendi aqui com o Mauro, no canal Paz e Bem, quem era, na imagem de Buda sentado, aquela imagem tradicional de Buda que nós temos, e sendo acusado por Mara, Mara significa o tentador, de que ele não tinha que sentar naquele pedaço de terra. Quando Buda chama Mara a testemunhar, que ele obtivera a iluminação, e por isso ele estava ali. Jesus também foi tentado, foi tentado a governar todos, pelo lado do mal, mas aí o que ele fez? Ele reforçou a adoração dele a Deus, porque ele não desejava governar, mas ele desejava um mundo sem dono, com ardente amor, porque o amor liberta o mundo. E aí estava Jesus. E Deus, Deus é amor e liberdade, é pelo amor e pela liberdade, que o Espírito se aproxima de Deus. Pelo amor, ele desenvolve a cada existência, novas relações que o aproximam da humildade. Pela liberdade, ele escolhe o bem, que o aproxima de Deus. E diante de tudo isso, nós vemos cada vez mais, na entrevista que ouvimos, que ali não existe ódio. E o próprio Mauro fez um programa especial sobre isso. E se não existe ódio, Lula livre, em nossos sonhos de liberdade, por um novo mundo. Um beijo especial, se você gostou desse vídeo, curta. E nós nos vemos de novo na semana que vem, os nossos últimos avisos. Nessa quarta, nós não temos o curso Jesus e Evangelho, com o Sérgio Aleixo, por um compromisso pessoal meu, que generosamente, ele permitiu que eu acompanhasse. Mas na outra quarta, nós finalizamos o curso O Caminhos do Espiritismo, terça e quinta, sete da manhã, continua com a programação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Médiuns. Um beijo enorme, muito obrigada. Até a próxima. E eu sou a Carla Pavão. E eu sou a Carla Pavão.